Matheus, tudo bem? Bom dia! Estou só fazendo um teste aqui, depois eu estou pensando aqui na fonte e eu te dou um retorno na segunda-feira realmente eu vou ficar com ela aqui eu estou fazendo um teste, aqui é o Core 7 do meu quarto Core 7 930, acho que é isso mesmo aquele que eu já aquele que você me arrumou, 12GB de RAM que eu estraguei ele, ok, 930 aqui tá rodando o caso extremo do meu programa de engenharia é o mesmo Windows 10, é o mesmo arquivo de simulação é o programa que chama console, que roda o meu problema lá no meu trabalho aqui no quarto é o cooler, é o cooler com dissipador eu estou aqui no cooler i7 do meu quarto vou mostrar lá na sala, aquele que você botou o water cooler então a temperatura aqui está dando, rodando 56, 57 Celsius o pico aqui foi 61, 57, 61 aqui que tem o water cooler que você instalou para mim é o i7, 870, né 59, 50 o pico foi 62, aí ó, tá vendo hoje é sábado, tá chovendo então, realmente deu melhor assim, espero aqui, né o sysfam dele tá 2000 e pouco o fã do dissipador, né seria equivalente ao dissipador 1400, né é diferente lá do outro, claro, né mas aqui ele tá numa rotação maior 2000 opa 2000 e 1400, né lá pode ser que isso também foi em si, né eu baixei aqui o fã, né esse fã aqui eu baixei pela metade que tava muito barulhento esse é o 899, né e aqui tá 1400 as temperaturas aí, ó no quarto e sete do quarto 61 né 61 e onde tem o water cooler vou mostrar agora 63 agora deu uma aumentada aqui, ó aqui 2 graus 2 graus a mais mas tava dando 13, né e a temperatura de simulação aí, ó olha que maravilha agora eu vou parar simular o console ok fechar aqui não salvar e a temperatura vai cair evidentemente, né deu 63 eu vou zerar aqui a temperatura olha lá que maravilha, hein pico 49 em torno de 40 40 aqui eu tô no PC com water cooler Windows parado sem nenhuma simulação numérica sem estresse 40 44 40 agora no computador com cooler dissipador eu vou parar a simulação vou parar aqui a simulação vou fechar a temperatura vai cair ela tava dando em torno de 40 vou zerar aqui então eu tô aqui no quarto com processador i7 930 com dissipador e cooler sem ser water cooler tá até mais alto que lá na sala 45 deixa eu dar uma tô zerada aqui 46 46 vamos botar aqui 46 o pico 48 pico agora em torno de 44 celsius vamos ver como é que tá aqui sim é o mesmo índole né já te falei isso tá lá tá até mais baixo agora maravilha os caras vão me torcer pra pra continuar assim né com esse water cooler um abraço